E aí galera, acabamos saindo do Instante aqui, ó. E aí, um salto dentro, um salto de tiros. Bom, vocês estavam alimentando muito, mas depois eu... No vídeo a gente dá uma... Tentar mostrar pra vocês o resultado de 50 tiros. E aí dentro, eu não sei se vocês estão escutando o barulho aí, tem uma galera lá dentro... Tá tirando. Atirando com vários tipos de... vários modelos de arma aí. É isso aí galera, isso aqui é a loja, só finalizar o lugar. É isso aí galera, até o próximo aí.